Algo me disse que você sabe seus direitos de cabeça. Olha, não vamos te prender. Você precisa ir agora. Deixa eu pegar minhas coisas. Ei, que tal me contar que porra tá acontecendo? Sabe como eu passo, meu dia? Planilhas. Eu não ando na rua faz muito tempo. Ultimamente todo mundo parece estar brigando entre si. Se tem um lado errado, é onde eu estou, é tudo que eu sei. Olha, podemos começar... Ai! Foda que pare... Ai, que merda! Você tá no meu parceiro, velho? É muito ruim. Ok. Tô aplicando pressão agora, tá? Porra! É, eu sei, eu sei. Aguenta firme aí, filhada. Porra, 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 Vai tá, porra, 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 porra. Vai tá fora porra, porra, porra. Eu vou te deixar pra trás. Pega o sai! Fora essa parte! Vai cagarrar! Cai! Cai! Cai, olha pra mim! Não leva! Cai, fica forjado! Concentre nele, tu tá bem? Cai! Cai! Porra! Cai, levanta aqui! Já não vai ficar bem! Eu peguei ele! É muito ruim! Deus! Ok, tô aplicando pressão agora, tá? Ah, merda! É, eu sei, eu sei! Aguenta firme aí! Porra! A gente não tá aqui atrás de você, policial! Não vou te deixar pra trás! Cai! 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 Cai, olha pra mim! Cai, fica forjado! Calado, velho! Cai, dinheiro! Calado, velho! Calado, velho! Cai! 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 Calado! Calado, velho! Calado! Seguem eles! Arma pro chão! Todo mundo no chão! Policiais! Policiais! Ela foi atingida! Acho que atingiu uma série. Você tem sorte de não ter sangrado até morrer. Seguimos aí, venceu o tiroteiro. Vamos pra cima agora! Boa noite pra você também. Detetive, conhece esse homem? Ah, e ele? Ele só prepara as planilhas. E agora? Isso aí galerinha! Episódio 1 completo. Concluído, quer dizer. Melhor explicando aí. Vamos partir agora pro episódio 2. Que boa! Aqui encerramos esse aqui. Vou terminar essa transmissão. Logo mais voltando aí com o episódio 2. Arrebentando. Transmitir agora um episódio de cada vez galera. None futuriste, carlo, correr. Além disso, quer dizer. Euumo, e vencemos. Sobrequi em cima. Tá ok, tá bom. Nós vamos tomar nós aqui. Vamos lá. Obrigado.